Olá, está no nosso programa. Boa tarde, cidadão na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje temos dois convidados. Conversaremos no primeiro bloco com o deputado federal, pelo PROS, Rafael Mota, que já está aqui conosco. E em seguida vamos conversar com a jornalista Elaine Vlad a respeito do evento que vai acontecer, que é o Tona Mídia. Sabe o que é isso? Se não sabe, daqui a pouco você saberá. E também Rafael Mota vai falar conosco a respeito do que está já acontecendo na Câmara Federal, das suas primeiras impressões. Será que ele vai trazer no bolso, estavam dizendo nos bastidores que ele tem no bolso aí, vai tirar do bolso aí a lista dos denunciados aí na Operação Lava Jato. Será, deputado, parece que ele levantou um papel, não sei se é isso ali, quem sabe. Mas vamos falar com ele daqui a pouco sobre esses outros assuntos. Por enquanto, é hora de falar da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte. Além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220-6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Quem está em casa nos acompanhando pode participar, mandar a sua pergunta, sugestão, comentário para os convidados de hoje. Através do 9982-7916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Pode mandar WhatsApp ou mensagem de texto com a sua participação, construindo conosco ao vivo. Boa tarde, cidadão na banda de Natal. Até daqui a pouco. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, tá lendo que broda nas mãos. Rio Grande do Norte, é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento, supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, cidadão, na banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Neste primeiro bloco, vamos conversar com o deputado federal, Rafael Mota. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, obrigado, Robson. Boa tarde pra você e é um prazer estar aqui mais uma vez, atendendo o seu convite. Prazer tê-lo conosco, deputado. Antes, entrevistando como vereador, agora como deputado, oficialmente, é a primeira entrevista, depois no empossado. E eu gostaria de saber como é que estão esses primeiros momentos, aproximadamente um mês, como deputado federal, na Câmara, que já estamos observando tanto tumulto, a coisa tá muito agitada. É um momento novo, né? Eu que vim do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal do Natal, então tem sido uma experiência nova, uma experiência enriquecedora, debates muito acirrados. Eu acho que o ministro Garibaldi aqui deu uma entrevista, também demonstrou que, realmente, o cenário tá um pouco diferenciado na Câmara Federal, no Parlamento Federal. Diferenciado, você tá usando eufemismo, é uma palavra muito amena, tá tumultuado mesmo, né? Tá bastante tumultuado, mas tem sido uma experiência muito enriquecedora. Eu acho que, inclusive, a minha experiência como vereador, eu contribuo muito pra que eu pudesse estar, hoje, na Câmara Federal, representando os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Você trouxe no bolso aí a lista de quem são os denunciados da Operação Lava Jato, que tá na mão do procurador. Hoje tá muito inspirado, né? Hoje ele tá muito inspirado. Quem vai dizer, eu acho que a Elane vai dizer aí, não tô na mídia, parece que ela tem a lista do pessoal. Talvez ela diga daqui a pouquinho, né? Muito bem. Mas, com relação ao pessoal que tá em casa, por exemplo, né? O que é que, que impressão você tem, né? Há muitos boatos dizendo que o governo federal, a presidente Dilma e os seus, teriam, de alguma maneira, alterado, retirado ou colocado nomes nessa lista. Que impressão você tem em relação a isso que tá sendo comentado? Olha, já houve algumas, algumas indicações de alguns nomes que poderiam, possivelmente, ter vazado, né? Eu acho que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já encaminhou pro Supremo essa, 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 essa denúncia, né? O inquérito, o pedido de inquérito. Então, é aguardar realmente saber se vai continuar em segredo de justiça ou não. Se vai ser revelado, realmente, alguns nomes. Existe, se eu não me engano, sete nomes que vão ser retirados do pedido de investigação. É, o que se transcorre em Brasília, que realmente, um desses nomes que seria retirado da investigação, seria o nome do, do candidato, que foi candidato, o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves, ex-presidente daquela casa. Então, assim, o momento agora de aguardar, realmente, foi feito o encaminhamento do procurador-geral de justiça, da República, que liga, e esperar, realmente, os desdobramentos, pra saber, a gente ter uma opinião formal sobre essa denúncia. Você participará, de alguma maneira, pelo menos acompanhando, da CPI instalada? Não, eu posso participar, já que sou o deputado federal, como ouvinte, né? Inclusive, o nosso partido, através da nossa liderança, do PROS, do deputado Domingos Neto, que é o nosso líder indicou, o deputado Leone das Cristinas, do Ceará, pra poder acompanhar os desdobramentos da CPI da Petrobras. Então, tem sido presidido, também, pelo deputado federal Hugo Mota, da Paraíba. Então, o que a gente tá acompanhando, realmente, são os bastidores. Nós temos um parentesco um pouco distante, inclusive, o nosso colega, um amigo meu, inclusive, tem feito uma... Inclusive, tem levado a sua CPI uma forma... Da Paraíba, é aquele que acabou se estressando, é? É, aquele que... Exatamente, foi provocado e acabou tendo, realmente, um pouco... Eu acho que o nível de pressão subiu na CPI da Petrobras. Ele disse, da terra que eu venho, ninguém grita comigo, não. O negócio foi... É paraibano forte, é verdade. É paraibano, só faltou uma peixeira na mão ali, viu? Mas, deputado Rafael Mota, a expectativa que você tem, ele que será uma CPI séria? Vai terminar em pizza? Ou, na verdade, vai ser um circo? Tem tanto boato acontecendo, eu sei que há pouco tempo que você tá na casa para ter uma ideia mais aprofundada sobre a expectativa dessa CPI. Mas, o que é que você pode compartilhar conosco em relação a essas primeiras impressões daquilo que tá sendo montado e articulado? Não, eu imagino que não, Robson. Como eu disse, é a minha primeira experiência no Legislativo brasileiro, não é a Câmara Federal. Mas, o que eu tenho visto é que, realmente, tem sido tratado com seriedade esse assunto, né? Como eu disse, o próprio presidente da CPI declarou, inclusive, que vai investigar quem quer que seja. Passando por presidente, por ex-presidentes. E a Câmara tem demonstrado, também, que quer ser parceira na apuração desses fatos. O governo federal tem demonstrado que quer, realmente, a apuração desses fatos, para não ter nenhum tipo de dúvida. A gente já vê, realmente, que houve um ilícito, né? A gente, infelizmente, na política brasileira, ocorreu isso. Existem pessoas com mandato que tenham envolvimento nessa questão. E a gente espera que seja apurado e seja culpado, também, seja penalizado aquelas pessoas que cometeram esse ilícito. Tem uma pergunta aqui do Daniel de Macaíba. Um abraço, amigos de Macaíba, que estão nos acompanhando. Ele gostaria de saber se você está com alguma programação de visita às cidades onde foi bem votado para agradecer a votação. Não, com certeza. Já tem um rodado pela... A gente, político, não para, né? A gente sempre tem um tempo disponível. Mas, sendo o filho de Ricardo Mota, que é o estradeiro, não pode sair da estrada, né? Exatamente. Eu vejo com muita alegria. Eu tenho visitado alguns municípios depois da eleição, que é o mais importante. Então, assim... Já passou por Macaíba? Inclusive, Macaíba. Macaíba, eu recebi, inclusive, a gente já direcionou algumas emendas parlamentares para aquele município. Nós tivemos, diria que até a sorte, talvez, de ter sido contemplado com emendas parlamentares no valor de 10 milhões de reais. E, com certeza, a gente vai trabalhar muito com Macaíba. O prefeito daquela cidade, o Dr. Fernando, me ajudou muito na nossa eleição. Ele foi o segundo município que eu tive mais votos depois de Natal, com mais de 7 mil votos. Então, é uma obrigação minha trabalhar pelo povo de Macaíba, visitando, ouvindo o que a cidade tem passado. E ajudando também naquela prefeitura que a gente possa fortalecer e dar dignidade para o povo de todo o Rio Grande do Norte, em especial de Macaíba. Existiria já alguma programação ou estudos que estariam sendo desenvolvidos sobre como é que você pretende destinar as suas emendas parlamentares a partir do próximo orçamento do qual você vai participar da Constituição? Exatamente. Nós fizemos um levantamento dos municípios que nós tivemos uma participação muito forte. Aqueles que são parceiros de imediato e aqueles que precisam também. É importante saber a necessidade que cada município tem. Então, nós tivemos, nesse primeiro momento, uma avaliação bem ampla de onde destinaríamos, principalmente, as áreas de saúde, educação, de custeio agora, que também é uma novidade agora nesse orçamento. Então, essas emendas parlamentares, a gente fez essa divisão, conversando com os nossos apoiadores e aqueles também. E nem sempre tem prefeito me procurado, que não nos apoiou, mas que tem uma necessidade de melhoria do seu município. A gente tem feito essa destinação das emendas. Agora, o orçamento é impositivo, vale salientar que nós votamos favorável, o que é excelente para o parlamento brasileiro, para a legislação brasileira, para todos os poderes brasileiros, porque evita realmente essa relação, às vezes, de promiscuidade entre o Legislativo e o Executivo. Eu fiz isso, inclusive, aqui na Câmara Municipal do Natal, dando caráter ao orçamento do nosso município, um caráter impositivo. Esperamos que isso se estenda na Câmara Municipal da Câmara. Para que aquilo que seja apresentado, em termos de emenda pelos parlamentares, que seja cumprido obrigatoriamente pelo governo federal, que muitas vezes segura essas emendas, e depois, quando precisa de votação, de aprovação de algumas votações na Câmara e no Senado, acaba trocando emenda por voto. Exatamente. Muitas das vezes, aqueles parlamentares que não são da base governista, acaba tendo uma dificuldade maior na liberação dessas emendas. Por isso que foi uma... inclusive foi uma luta do ex-presidente daquela casa, do Henrique Eduardo Alves, e acabamos votando agora aqui, nesse começo de legislatura, a favor do orçamento positivo, dando mais justiça, mais dignidade ao parlamentar brasileiro, que a gente possa também ter direito, nós que somos deputados federais, deputados estaduais, em especial os vereadores, como eu fui, estamos sempre no município, nós que sabemos realmente o que acontece no município, as necessidades, nem sempre a presidência da República vai saber o que acontece, por exemplo, em Parelhas, ou em Pacifica, ou então em Venha Ver, então, cabe a nós que somos legítimos representantes do povo, também ter direito a destinar um orçamento para poder acolher as necessidades do povo brasileiro. Deputado Rafael Mota, e com relação à expectativa que você tem no exercício desse mandato, muito se fala nos bastidores que aquele parlamentar federal que está dando os primeiros passos, ele passa um bom tempo até conseguir entender o que se passa ali dentro, que são tantas comissões, são tantos processos que acontecem, que expectativa você tem em relação ao seu próprio desempenho? O nosso mandato, eu acho que pode até historiar um pouco a nossa experiência que tivemos aqui no Parlamento Municipal, na Câmara Municipal de Natal. Participei de diversas comissões, participei como líder do meu partido, na época nós tínhamos uma maior bancada de cinco vereadores, e eu acho que essa experiência me ajuda muito para poder hoje chegar na Câmara Federal também com uma certa experiência. Estamos lá, eu acho que há pouco mais de um mês, mas parece que já tenho uma certa experiência de alguns anos naquela casa. Dizem algumas pessoas que o primeiro mandato serve para a pessoa aprender, e no segundo para você começar realmente a fazer alguma coisa naquela casa. Mas nós já estamos realmente, de fato, buscando cumprir aquilo que nós prometemos em campanha, que é realmente poder atender os anseios da população potiguar que sofre tanto. Então nós tivemos a felicidade de ter sido indicado pela nossa liderança de partido, a qual eu sou vice-líder do PROS, ter sido indicado a quatro comissões, onde nessas quatro comissões... Quais são as comissões? A Comissão de Legislação Participativa, que é muito interessante, é onde realmente o cidadão brasileiro, através de algumas organizações... Pode ajudar a construir as leis. Exatamente. Então é o momento que o cidadão realmente pode exercer um mandato de deputado federal, e poucas pessoas divulgam isso. A outra comissão, nós participamos também como titular na Comissão de Turismo, onde nós já elegemos a presidência dessa comissão, que é de suma importância para ajudar o Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Governo do Estado também, através do secretário Rui Gaspar, que já tem demonstrado também uma certa interação conosco. Então a gente vai buscar realmente interagir nessas comissões. Como suplente, nós estamos na Comissão de Minas e Energia. Você que está andando para o Brasil agora, o ex-deputado Henrique, será ministro do Turismo? Esperamos, sim, com certeza. Visto que agora todo esse desdobramento, inclusive, é um pedido do presidente Eduardo Cunha. A gente sabe que realmente existe ainda uma dificuldade, talvez, por algum embarte político dentro do PMDB em relação ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que tem a indicação do ministro. Mas eu tenho certeza que Henrique, com toda a sua experiência, com a sua história de vida, com o conhecimento que tem do Estado do Rio Grande do Norte e com o conhecimento que tem do Brasil, haverá de ser, sim, ministro do Turismo. E nós estaremos na Comissão de Turismo daquela casa, auxiliando principalmente o turismo brasileiro e o turismo nordestino. Já foi, inclusive, uma intervenção que tive no primeiro dia. Disse ao presidente daquela casa e à secretária daquela comissão, que seria intransigente na defesa do turismo nordestino e, em especial, do turismo portuguai, que é de suma importância. É onde nós temos a maior arrecadação. É um montante muito grande que é arrecadado todos os anos. Quase 2 bilhões de arrecadação que nós temos em relação ao turismo brasileiro. Mais de 50, são mais de 100 mil empregos. Então, é de suma importância para a gente poder realmente adiantar o nosso Estado e fazer o Rio Grande do Norte crescer. Pergunta do telespectador. O Marcelo Fonseca, só não falou o bairro de onde está, ligado conosco, mas ele gostaria de saber se o deputado Rafael Mota vai participar do movimento no dia 15, segundo a afirmação dele, contra a corrupção e contra os aumentos absurdos do governo Dilma. É um compromisso. Eu sou da base do governo, não tenho problema nenhum em falar isso. Sou da base de Dilma, o nosso partido é da base de Dilma. Nós temos um ministro da Educação que tem se demonstrado ser muito parceiro do governo federal, mas é como o nosso líder, o líder do nosso partido falou. Nós somos da base leiada, mas nós criticamos como devemos criticar. Nós somos de uma situação, mas uma situação coerente, uma situação equilibrada, que nós temos realmente que avaliar a conduta que está tendo no nosso governo federal. Existem alguns pontos que eu discordo também do governo federal, que é de suma importância, é democrático, é legítimo, é de direito do parlamentar. E a gente espera realmente... Se houvesse um pedido de impeachment hoje, você votaria contrário ou favorável? Eu acho que não é o momento de se discutir impeachment. Eu acho que nós estamos aí no segundo mês desse segundo mandato da presidente Dilma. Então tem que se analisar os fatos. Impeachment não existe quando existem realmente fatos concretos para poder fazer esse pedido de impeachment. Então é algo muito sério, é algo muito sério. E também um detalhe, né? Parte dos parlamentares que teoricamente votariam pelo impeachment da presidente receberam também do mesmo esquema do Petrolano. Então como é que fica essa história, né? O povo tem que ter consciência também sobre aquilo que vai pedir nas ruas. Porque daqui a pouco você vai trocar seis por meia dúzia, ou seis por um, na verdade, né? Para uma situação pior. E outra, quem assumiria a presidência da República? É uma série de questionamentos que eu acho que... Tem uma série de problemas aí que as pessoas têm que parar e refletir. Que passa para uma discussão mais ampla. Apesar de ser absolutamente saudável o movimento de rua, absolutamente saudável e o apoio às manifestações populares. Mas, mais importante é você ir para a rua sabendo o que está fazendo, o porquê e as consequências daquilo que você está fazendo. Nós temos que todos os dias nos indignar com as injustiças. O subpênito está sendo manipulado por alguns órgãos de comunicação que colocam só uma parte da informação e a pessoa não tem acesso às outras, né? É, o cidadão brasileiro, o cidadão potiguar, todos nós devemos todos os dias nos indignar com as injustiças que sofremos diariamente. Não é caso de apenas escolher uma data no calendário anual para poder realmente lutar pelos seus direitos. Temos aqui mais participação do Ítalo de Natal. Ele gostaria de saber como o deputado Rafael Mota vê o silêncio de parte da mídia sobre o caso do HSBC, o banco HSBC, apelidado de Suíça Alão. Sabe algum porquê do que o PSDB não assinou a CPI? Eu confesso a você que não passou por minha mão ainda o pedido de assinatura em relação à CPI do HSBC. O que se sabe é que realmente alguns nomes brasileiros e de toda a América Latina, especialmente da América do Sul, da Venezuela principalmente, têm enviado remessas financeiras para a HSBC com a anuência e com a facilidade realmente do envio para esse banco. Então, o que devemos realmente apurar. Então, o nosso mandato também está à disposição e esperamos realmente que sejam apuradas essas denúncias. Aqui o pessoal que está em Coronel João Pessoa nos acompanhando, aqui mandando um abraço para o deputado federal Rafael Mota, prefeito Pachica e Micadson. Esperamos sua presença, a minha também obrigada, assim a sua presença e a do deputado Raimundo Fernandes na festa do Padroeiro de São José. E convidar você também. Coronel João Pessoa é uma cidade maravilhosa, Pachica com Micadson. São duas pessoas que têm ajudado muito aquele município queridíssimo naquela cidade. A pergunta aqui, se você acredita que serão realmente julgados os corruptos dessa vez, se eles vão pagar ou se vai tudo terminar em pizza, a impressão que você tem? A impressão que eu tenho é que realmente vai ser apurado. É como eu disse, o presidente da comissão tem tido pulso firme em relação à apuração desses fatos. Inclusive, se for necessário, vai ser convocado pessoas para deporem naquela CPI. Eu acho que o Ministério Público tem demonstrado também que quer a apuração desses desvios e espera se encontrar culpados. Tempo quase chegando ao fim, mas eu gostaria de uma palavra sua. Em relação ao próximo ano, temos eleição para prefeito. O seu partido, o PROS, no que depender da sua posição, deverá caminhar junto com o prefeito Carlos Eduardo? Ou poderá ter um outro candidato, seja, por exemplo, o deputado Hermano Moraes se sair pelo PMDB, tem o deputado Mineiro pelo PT, também o seu parceiro, que é o deputado Kelps Lima, do Partido da Solidariedade, como outros nomes que estão surgindo também. Qual é a sua visão em relação a essa questão? É um pouco cedo para falar em 2016, com certeza, mas eu não me furto de responder essa pergunta. Eu acho que realmente não existem ainda tantos nomes que nós estamos vendo aí nas ruas como pré-candidatos. É muito cedo para se avaliar a conduta que o PROS vai tomar. Mas desses nomes que eu coloquei, se dependesse de você, você teria simpatia por qual deles? Não, eu acho que a gente tem que analisar primeiro o sentimento das ruas. Eu acho que o PROS, os partidos políticos devem ser uma caixa de ressonamento da sociedade. Mas você excluiu alguma dessas alternativas que eu coloquei? Quais são as alternativas? Vamos lá, alternativa número 1, o prefeito Carlos Eduardo, o deputado Fernando Mineiro, o deputado Kelps Lima, quem mais? Vamos lá, tem Robério Paulino e o deputado Hermano Moraes também do PMDB. O deputado Hermano Moraes eu já o apoiei. O Rogério Marinho do PSDB também. Todos esses nomes são excelentes nomes para disputar a Prefeitura do Natal. Cada um com seu conhecimento. O deputado Rogério Marinho tem um conhecimento de cidade que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa. Mas algum deles assim era mais difícil. Carlos Eduardo tem feito uma boa administração, tem que reconhecer, apesar de eu ser oposição a ele na Câmara Municipal do Natal, mas tem feito uma boa avaliação. Kelps Lima tem sido um deputado muito intransigente na defesa da democracia brasileira, na defesa do enxugamento da máquina pública. O deputado Fernando Mineiro é da nossa base aliada, é um deputado que tem uma excelente votação em Natal. Então não há compromisso que você poderá com a cocão deles? Não sou eu. O nosso partido, eu falo, apesar de ser presidente do partido... Mas não que dependa da sua simpatia, pessoal. Apesar de ser presidente do partido do PROS, que é um partido muito grande no estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma bancada na Câmara Municipal muito numerosa. Rafael Monta, poderá disputar? Não, não, de forma nenhuma. Agora não é o momento, é o momento de levar o meu mandato como deputado federal com dignidade. Mas depois poderá ser o momento, então? Vamos analisar o tempo, Robson. Eu acho que é um momento, eu estou muito feliz na Câmara Federal, tem muito trabalho para se fazer. E eu quero ajudar a minha cidade, o qual eu tive quase 30 mil votos e tenho a obrigação de ajudar a Natal. Para finalizar, o seu partido, o PROS poderá participar da administração do prefeito Carlos Eduardo, que está fazendo algumas modificações na administração para acomodar novos partidos aliados? Não, nesse momento, não, eu creio que não, eu creio que não. Inclusive o líder agora, Chagas Catarina, foi escolhido como líder do prefeito. Eu não sou de fazer nenhum tipo de intervenção antidemocrática na situação de ninguém. O PROS a gente vai ter que decidir em conjunto, democraticamente. É isso que a gente tem feito em todo o estado do Rio Grande do Norte. A gente avalia, cada um dá a sua opinião e chegamos a um consenso. Muito bem, quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, deputado federal Rafael Mota, daqui a pouco a jornalista Elayne Vlade, que vai nos trazer informações sobre o Tô na Mídia, né, Elayne? Já está ali, toda arrumada, maquiada. Deputado Rafael Mota, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, obrigado, Robson. E desejar a todos os amigos da banha um bom final de semana. Muito obrigado. Daqui a pouco, depois do intervalo, voltaremos conversando com a jornalista Elayne Vlade. Até já.